Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Shirley Borges, e na aula de hoje nós vamos fazer esse lindo chaveirinho. Então, é um pinguinzinho, bem miudinho, ficou com cerca de 8 cm de altura, ficou muito fofo, não foi? Então, espero que vocês gostem da aula, ele foi todo feito com fio soft, mas você pode fazer com amigurumi também, não tem problema. Todos os materiais vão ficar aí na descrição do vídeo, e se vocês já gostaram, é só curtir o vídeo. Aqui, ó, tem uma outra opção, olha que fofura, com o lacinho, que é uma menininha, e ele foi feito amarelinho, pode ver, também ficou muito fofo. Então, vamos lá fazer essa olhinha. Então, nós vamos começar nossa aula pelo corpinho. Vou deixar o fio um pouquinho maior, que eu uso como marcador, e vou sempre marcar o primeiro ponto de cada carreira. Então, vou fazer o anel mágico, uma correntinha pra prender o meu anel, e agora eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel, e agora na segunda carreira, eu vou fazer seis aumentos. Vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto, e ficar com doze no final. Finalizei aqui a segunda carreira, já dei um nozinho no meu fio que vem do anel, ou você pode dar um pontinho, né, com a agulha. E agora, na terceira carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento até o final dessa carreira. Então, faça um ponto baixo e um aumento, vai ficar com dezoito pontos baixos no final. Finalizei a terceira carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento até o final, e vamos ficar com vinte e quatro pontos baixos. Dois, dois, e um aumento. Então, faça essa sequência até o final. Terminamos a carreira quatro, agora na carreira cinco, a gente vai fazer a sequência de três pontos baixos e um aumento, e ficar com trinta pontos baixos. Então, faça três e um aumento por toda essa carreira, e aí a gente volta aqui. Três pontos baixos e um aumento. Terminei a carreira cinco. Na carreira seis, nós vamos fazer a sequência de quatro pontos baixos e um aumento até o final, e vamos ficar com trinta e seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e um aumento. Então, faça essa sequência até o final. Finalizei aqui a carreira seis, fiquei com trinta e seis pontos baixos. Agora, das carreiras sete até a dezoito, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vamos lá fazer da sete a dezoito e voltamos. Finalizamos aqui das carreiras sete a dezoito, e agora nós vamos colocar os olhinhos. Então, nós vamos colocar os olhos entre as carreiras oito e nove, e vai ficar entre cinco e seis pontinhos aqui de espaço entre eles. Agora, na carreira dezenove, a gente vai fazer sete pontos baixos e uma diminuição até o final, e vai ficar com trinta e dois pontos baixos. Então, faça um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos e uma diminuição. Então, essa vai ser a sequência até o final dessa carreira dezenove. Finalizei aqui a carreira dezenove, agora na carreira vinte, nós vamos fazer a sequência de dois pontos baixos e uma diminuição até o final. Finalizei aqui a carreira vinte, agora na carreira vinte e um, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final. Uma diminuição até o final, e vamos ficar com dezesseis pontos baixos, vamos lá. Finalizei a carreira vinte e um, e já coloquei todo o enchimento. Agora, na carreira vinte e dois, nós vamos fazer só diminuições. Então, são oito diminuições, e aí a gente finaliza. Então, eu coloquei aqui uma agulha sem ponta, e agora eu vou fazer o anel mágico invertido. Fecha o anel, e passa o fio aqui pra trás pra fazer o arremate. Pronto, finalizamos o corpinho. Agora, vamos fazer as outras partes. Agora, nós vamos fazer a barriguinha. Então, vamos lá. Com o fio branco, eu vou fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer seis pontos baixos. Lembrando que eu vou usar o meu fio como marcador, e vou marcar sempre o primeiro ponto de cada carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho o anel, e agora eu vou fazer seis aumentos, e vou ficar na segunda carreira com doze pontos baixos. Então, faça um, dois. Dois pontos baixos em cada ponto baixo, até o final da carreira. Finalizei aqui minha segunda carreira, fiquei com doze pontos baixos. Agora, na terceira carreira, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento até o final. E vou ficar com dezoito pontos baixos. Então, faça aí um ponto baixo e um aumento, e aí a gente volta, tá certo? Finalizei minha terceira carreira. Na quarta carreira, eu vou fazer a sequência de um, dois, e um aumento até o final. Então, vamos fazer dois pontos baixos e um aumento, vamos ficar com vinte e quatro pontos baixos. Finalizei aqui minha quarta carreira, fiquei com os quatro pontos baixos. Já cortei o meu fio com o tamanho que eu consigo costurar. Vou fazer um ponto baixíssimo e finalizar. Agora, vamos pra próxima parte, a barriguinha tá pronta. Agora, também com o fio branco, nós vamos fazer a asinha. Então, nós vamos fazer o anel mágico e seis pontos baixos dentro do anel mágico. Marcamos sempre o primeiro ponto de cada carreira. Então, agora, fiz os meus seis pontos baixos, vou fechar o anel. E na próxima carreira, na segunda, eu vou fazer a sequência de dois pontos baixos e um aumento. Então, faço um, dois, e um aumento. Por duas vezes, vou ficar com oito pontos baixos. Um, dois, e um aumento. Terminei aqui a segunda carreira. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. E vamos ficar com dez pontos baixos. Temos um, dois, três, e um aumento. E repete novamente, três e um aumento. Finalizamos aqui a terceira carreira. Agora, nós vamos fazer a quarta carreira só ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos continuar com dez. Vou cortar o fio. E finalizar com ponto baixíssimo. Então, é só você fazer duas asinhas, tá? Agora, eu vou fazer o bico. Pra fazer o bico, eu vou usar o fio amarelo. Então, eu vou fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. E fecho. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer, repetir os seis pontos baixos. Engatou, peraí. Então, agora, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Um. Vai ficar apertadinho, mas é só virar. Cortar o fio. Finalizar. E ajeito. Então, terminamos aqui o bico. E aí, você faz mais dois iguais. Então, são três, né? E três é igual ao bico. Esses dois vão ser as patinhas. E o bico. Então, vamos pra próxima parte. Vou costurar primeiro o bico. E aí, você faz mais dois iguais. Legenda Pedro Esteves 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 Pronto. Agora, a gente vai fazer o arremate desse fio pra costurar as asinhas. Já costurei uma asinha, agora eu posicionei aqui, onde vai ficar a próxima, e vou costurar ela com vocês. Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Eu costurei um pézinho e agora eu costurar o outro com vocês. Marquei aqui até onde ele vai, posicionei, e fica bem encostadinho no final da barriga. Legenda Pedro Esteves 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 Legenda Pedro Esteves